Música Torrar dinheiro, eu troquei roupa, eu troquei tênis, eu troquei joia, eu trocava tudo que valia alguma coisa. O comportamento de um dependente químico, de um nóia, eu era um nóia, né? Então eu trocava todas as minhas coisas, quando não tinha mais dinheiro, aí comecei a ficar agressivo com a minha mãe, com a minha avó. Aí um dia eu cheguei em casa, louco, estavam minhas malas na porta. Minha mãe olhou, chorou, falou, olha, meu filho, te amo demais. Entendeu? Mas não aguento mais e eu não quero ver você morrer assim. Então eu tive nove overdose com parada cardíaca, entendeu? Quando eu parei com as pedras, eu estava fumando 70 pedras de crack por dia, né? Você entende isso? Eu já sou assim, um cara mais magro, né? Eu peso 62 quilos hoje. Na época eu estava com 40 quilos. Entendeu? Morando. Nem comia, né, cara? Nem comia. Não, não comia nada. Eu comia de 5 em 5 dias, de 10 em 10 dias. Aí minha mãe me pôs pra fora de casa, eu falei, ó, beleza. Peguei as duas malinhas que tinha lá, já atravessei a rua, fui numa favela, troquei tudo. E virei morador de rua, passei seis meses morando na rua, né? E roubando, traficando, né? Fazendo tudo pra sustentar o meu vício. Como era quando as pessoas te encontravam na rua? Cara, eu estava irreconhecível. Depois você vai poder dar uma olhada aí, você vê umas fotos. Eu estava irreconhecível. Estava, meu, feio na foto. Mas quando reconheceu, eu tinha a maior vergonha. Claro. Entendeu? Tinha a maior vergonha. Uma vez eu fui roubar uma mulher, a mulher me reconheceu, entendeu? A mulher me deu, entregando a bolsa, ela falou assim, você não é o Rafael? Falei, pô, virei as costas, ó, saí correndo. Mas morei seis meses na rua, e os dois primeiros três dias foram difíceis. Porque, né, eu fui comer, eu estava com fome, cara. Eu não tinha comida, eu não tinha de onde pegar comida. Eu fui pegar comida do lixo, parei num trailer, tinha lá, fossei lá, achava um pedaço do sanduíche, o resto de guaraná, de Coca-Cola, e fui. Aí, no terceiro, quarto dia, eu falei, mano, eu não vou, não vou. Eu vou roubar, eu vou traficar, mas não vou catar a comida do lixo. Foi o que eu comecei a fazer pra sustentar meu vício. Você lembra a primeira vez que você assaltou, como foi isso? Primeira vez que você... O que que era? Roubar carteira? O que que era? Bolsa. Bolsa. Se puxar e vazar? Não, não. Eu pegava na faca mesmo. Depois eu fui e, como eu te falei, na rua, né, eu só... Eu saía pra roubar de manhã. Então eu falava assim, são 70 pedras de crack. Então são 700 reais. Mais 100 pra cigarro e bebida. Então era 800 pau. Tá. Então eu ia, fazia 800 pau, ia pra debaixo da ponte, comprava 70 pedras de crack, comprava uma garrafa de conhaque, comprava 5, 6 maços de cigarro, um pacote de cigarro, 3 isqueira e ficava lá. E aí acabava, eu ia de novo pro negócio. Pra fazer. Mas era muito foda assim, né? Muito foda. Por quê, Rafinha? Eu não tava louco, né? Então a minha consciência era plena. Só que eu não conseguia me libertar daquilo. Era literalmente uma escravidão. Uma escravidão. Eu tava acorrentado ali pelo crack. Não conseguia sair daquela vida e, cara, eu fui, né? Era muito consciente, né? Até nas minhas paranoias eu tava lá. O que é horrível, né? A paranoia do crack. É parecida, mas é maior que a da cocaína. Né? Então... O que que rola? O que que é? Meu, você escuta coisa, você fica hipersensível, né? Sua audição, visão, tudo. Então você enxerga coisa onde não tem... Você escuta, por exemplo, eu tô aqui falando com você, mas você escuta o barulho do carro lá embaixo, você escuta o outro buzinando, você escuta a furadeira do vizinho. Você escuta tudo ao mesmo tempo, é uma confusão. Então... E você sabe aquela coisa de tá fazendo coisa errada, então você fica preocupado com a polícia. Eu já fiquei oito horas olhando pelo buraco da fechadura esperando a polícia entrar. Essa é a paranoia, né? E depois eu fui chegando, fui me deprimindo por causa da minha consciência. Falei, meu, não aguento mais. Olhar pra essa pedra aqui e falar assim, porra, eu troquei tudo na minha vida por causa de uma merda de uma pedra de crack. Falei, eu vou me matar. Já que eu não tenho força pra sair disso, não tô conseguindo sair disso, não aguento mais, eu vou me matar, acabou. Não quero viver mais tempo nessa vida que eu tô. Cansei. Eu já tava com um revólver, né, que eu comprei, né, pra assaltar. E eu fui pra um motel ali no Jabaquara e, meu, pá, levei 30, 40 pedra de crack e comecei a fumar um atrás da outra pra ver se eu enrolava a língua e empacotava, né? E nada, pus uma bala no revólver, fazia a roleta russa. Você chegou realmente? Fazia, fazia direto, direto, direto. A puxar o gatilho? A puxar o gatilho, sim. Aí não ia, não ia, não ia, não ia. Aí eu encanei, eu falei, porra, tô sem documento. Tava na rua, tava sem documento nenhum. Falei, ninguém vai me achar aqui. Olha a nóia que eu fui, né? Aí eu lembrei, na época, de um telefone de um grande amigo meu, que sempre socorria a minha família. Era o doutor Carlos Magno, ele era delegado da área de prevenção do DENARC. E ele sempre, quando tinha uns fuzuê em casa, minha mãe ligava, ele ia lá, o cara super do bem, e trocava uma ideia comigo, e pá, me acalmava. E eu lembrei do telefone dele, que era tipo 9999, 9969. Falei, olha, doutor, assim, eu tô aqui no Jabaquara, a situação é essa, tal, tal, tal. Ele, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Falei, doutor, se você quiser vir, entendeu? Daqui a 10 minutos, com certeza, eu vou estar morto. Entendeu? Porque eu já tava fumando, eu já tinha jogado duas balas no tambor, e tava, pá, fumava, pá, e claque. Aí ele chegou, e ele chegou, comecei a conversar com ele, eu comecei a chorar muito, já tava com muita raiva de mim, né, da minha fraqueza pra aquilo ali, né. Eu olhava e falava, porra, perdi meu trabalho, perdi minha mãe, deixei de fazer as coisas que eu gosto, né, sou uma pessoa infeliz, sou uma pessoa escravizada, sou uma pessoa dependente. E eu falei, ele falou, você quer o quê? Eu falei, meu, eu quero sair dessa. Ele falou, você quer uma internação? Eu falei, doutor, já fui pra mais de 30. Sim. Ele falou, vamos, a hora é agora. Aí eu fui, fui no carro dele, fumando crack daqui até lá, na clínica, pior clínica que eu já fiquei na vida, era uma clínica que eu brinco que era evangélica islâmica, né. Os caras acordavam com você, derrubando beliche, se você não quisesse sair, entendeu? Cheguei a ser agredido lá. Mas eu sempre falo, cara, que foi lá onde eu me recuperei. Depois de uns, fiquei lá um ano e meio, né, quase dois anos lá dentro. Nunca tinha ficado esse período, em nenhuma internação. Fiquei porque eu quis, né, e saí de lá bacana. Saí de lá bacana, consegui, né, passar pela fase mais difícil da abstinência, né, engolir um monte de coisa, né. Quando você entrou, você achou que era só mais uma internação? É, só mais uma internação, mas aí o bagulho era louco. Era diferente? Era louco, era, meu, você imagina, crente louco. Mas louco, louco, louco ao cubo, entendeu? A galera agressiva, né, tinha que ser aquelas coisas dos Estados Unidos, sabe, que eles fazem aquelas religiões deles lá, e, meu, o bagulho era loucão. Então eu não comia carne, lavava, fazia tudo, plantava de chinelo, ia para o meio da plantação de cana de chinelo, de bermuda, me picava, me cortava inteiro. Mas eu falo, cara, lá onde eu tive o meu despertar para a fé, um lado da fé muito forte. E eu sempre falo, cara, foi a minha força, né, porque tem que ter a força de vontade, né, porque não adianta ter fé. Não adianta você jogar a responsa, falar, Deus, olha, me ajuda, me ajuda, mas me ajuda aí. Não, você tem que ter força para parar, para saber. Eu sabia que eu ia passar o cão quando eu fosse nessa internação. Porque eu estava num nível de drogarição lá em cima. Então eu sabia que o meu corpo ia sentir muita falta. Estava fumando 70 pedras, como eu te falei. 70 pedras, muita coisa. Muita coisa. E, porra, eu falo hoje, né, a minha mãe passou pelos melhores psiquiatras e psicólogos do Brasil. Não vou citar nome, né, porque são muito conhecidos mesmo. Todos eles, sem exceção, falaram assim, olha, ou ele vai ter, né, vai chegar num ponto de esquizofrenia que ele vai ficar louco, vai fritar o cérebro, vai ficar louco pro resto da vida, vai ficar débil. Ou ele vai morrer. Não tem muita opção com esse negócio do uso de droga. E aí E aí Tchau, tchau.